Alô, meu Deus do céu, meu parceiro foi o nascimento, o bebê, mas, mas mesmo é consciente, né? Venho aqui, eu não quero gritar e que acredite neste teu olhar Venho aqui dentro do peito, algo sufocado, fiquem se esconder Nem o preto sobe as tinta nas pernas, mas tenho que prosseguir Sei que nada será fácil, quando te amar Segura a cintinha! Olha que eu quero dizer, a nossa hora é outra, nós temos A mulher é que vem à frente, o vento bate e chama o homem da voz O homem que se abre, desculpa, tira bem, anda aí, vira na sua casa Hoje tudo é diferente, a vida Hoje! Nossa cara, a porta O tempo que voa é o mesmo que dá os segredos que não voltam mais Mesmo que esse amor arranque o corpo de falha, eu sonhei lá atrás Hoje se no corpo não sente o que sente, deve a vida avisando Hoje a mulher carente, a ver meu caminho De passar a dor Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, você é o que comes A mulher é o impedente, pega e bate, joga o homem pra fora Sabe, galera? Homem que se atreve como antigamente Atrair e virar as portas Hoje tudo é diferente É a mulher que dá Na sua cara, na porta Olha só meu companheiro Hoje a mulher e outra É o seu mundo A mulher é independente Verde, bate e joga O homem e as portas Homem que se atreve como antigamente Atrair e virar as portas Hoje tudo é diferente É a mulher que dá Na sua cara, na porta Hoje tudo é diferente É a mulher que dá Na sua cara, na porta